Seis a quatro, mano. Porém, pra quem não sabe, o Lucaneta, na verdade, é o Lubike. Caneta é só um hobby dele, só. Ele é bom, será o Lubike. Eu acho que ele vai chegar e vai ajudar a nós aí. Falcão, você mal espera que agora moeu pra você, meu. Moeu pra você, a Lucaneta, né? O Lucaneta, entre campos, a galera se levanta. Ihhh, ihhh, solta a ele. Fala, galera. Mais um vídeo do canal e a sequência Falcão vs Ginga. Quem vai ganhar essa sequência? Lembrando, Lucaneta, bem-vindo. Nossa. Tom, tô com muita raiva de você, bem-vindo. Flá, tô muito feliz com você, bem-vindo. Contagem geral, seis a quatro, Falcão vs Ginga. E agora, três sequências de bicicleta. Três, três e três, serão nove bicicletas. Eu e Lucaneta. Luc, bem-vindo. Valeu. Suas considerações, por favor. Boa, eu sei que é muito difícil. É quase impossível ganhar do Falcão. Cheguei com humildade, pés no chão e a gente vai ver no final. E me fala uma coisa, nós vamos fazer só Falcão e Ginga ou vamos fazer uma coisa, eu e você particular, só nós dois? Você quer algo particular? Vamos fazer um cachorro-quente? Vamos. Porque eu e o Japa empatou, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Então vamos fazer nós dois? Vamos fazer assim, ó, quem perder, paga o do Japa e... Então fechou. E o do outro. Feito. Tom, bem-vindo ao canal. Tom, fala pra galera que o Flá é um goleiro do YouTube e a galera acha que é fácil encaixar essas bolas. Defende o homem aqui, por favor. Fala da dificuldade e bem-vindo mais uma vez, irmão. Obrigado, é uma honra até com vocês. Cara, é dificílimo. É um tempo de reação muito curto, a bola muito rápida. Ainda se tratando de jogadores, né? O Lucaneta tem sua qualidade de Falcão. Melhor do YouTube. Indiscutível. As bolas rápidas, firmes, é praticamente impossível ter um tempo de reação, a não ser que você adivinhe onde a bola vai. Isso também não é legal, né? E quando pega, é impossível encaixar, né, Tom? Com certeza. Não tem como. Com certeza. O Flá tá bem demais, a gente já vê a qualidade dele. Tá muito bem. Tom, obrigado. Lembrando, gente, ó, o Tom é goleiro do Juventus. Tá vindo aqui nos ajudar. Ajudar o Ginga, né? Dá o Ginga. E, pô, eu tô já querendo fazer uma proposta pra ele. Não que eu tenha que desfazer do Flá, tá? Porque o Flá não largo por nada. Flá, tamo bem, né? Seis a quatro, disputa aqui, né? A disputa tá alto nível demais. Tá alto nível, mas os veinhos tão aqui. E agora vai ser de novo. Ele vai dar nove bicicletas. Melhor do YouTube. Ele é o melhor do YouTube. Ele é o Juninho. Valeu pela moral, porque tem uns caras do seu canal aí que acham o Juninho. Eu acho que, eu acho o Lucaneta. Quando eu tô perto de uma, eu falo o quê? Eu já assumo de vez, que eu gosto do circo pegando fogo. É verdade, eu também. Então hoje o Lucaneta é o melhor do YouTube. Ah, isso aí. Juninho, pra que a gente se vê se já tá ligado. Vamos fazer o seguinte, bola rolando, levantou, não precisa ser um toque, levantou, ajeitou, bicicleta. O limite é o pênalti. Segundo, joguei pra você no alto, você dominou, ajeitou, bicicleta. E o terceiro, a gente vê da onde mais pegar de primeira. Fechou. Que é o mais difícil do difícil do difícil. Tira o Cristiano Ronaldo. É. Tira o Cristiano Ronaldo. Aí você pode escolher se é daqui, se é de lado, aí a gente decide depois. Fechou. Lucaneta começa, na segunda disputa eu começo, na terceira disputa quem tiver perdendo começa. Como é que vocês estão aí? Vocês acham que vai dar pra ele? Eu falei no início do vídeo, morreu pro Falcão, velho. Ah, agora você tá soltinho, né, que empatou. Não esquece que a gente tem semana que vem de novo, viu? Lucaneta entra em campo, a torcida se levanta. Falou! Falou! Falou, 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 Falou! Falou, 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 Falou! Primeira. Falou, comecei daquele jeito, meu irmão. Ah, que golaço! Que golaço, raço! Chegamos! Chegamos! Pega lá, Flá! Diminuiu, hein? Cicletinha. 1x0, 1x0 e 6x5. Fechou. Vai! Bora! Aí! Ai, gol! Você disse agora, Lu, já empatamos. 1x0, Lucaneta. 6x5, Falcão versus Jingle. Vai lá. Segunda. Ai! Minha homenagem! Ai! Boa luteira! Boa, Flávio! Vai! Que defesa! Mano, ele foi buscar aqui, ó. Que defesa! Aqui, pra cá! Xenita! Ó, vem! Joga aí, já, mano! Vai, joga! 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 Atal! Pô, ele foi buscar, mano. Que defesa, mano. Pô, sabe o que ele falou? Nunca tomei igual de bisqueza do Falcão. Vai! Ai! Ai, que gol! Pega lá, Flávio! Pega lá, Flávio! Pega lá, Flávio! Pegamos, hein! Pega lá, Flávio! Esse cara tá pra baixo, velho. A bola pingou e foi no ângulo. Aí, fazer o quê? Vai! Gol! 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 Olha aquilo, né? Se você tá perdendo a mural, você fala, pô, não vai entrar. Tô começando a perder a confiança, já. Caramba, é bem demais! O cara é gigante, velho! Que defesa! Putão, tá maluco, cara! Tá maluco, pra onde você tá com essa bola, velho? Ó, que raiva que eu tô desse cara, velho! 3x6 ginga de Falcão. E 2x0 lucaneta de Falcão. Nós temos mais seis chutes. É, dá, 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 lógico que vai, é o rei, gente, eu tô com pé no chão, velho, louco! Você tá zoando. Tá louco, tô com pé no chão, aqui é a humildade, agora você começa. A pressão é toda do rei hoje! Pô, deixa o like, inscreve no canal do Falcão, Jing Street, é tudo irmão, é tudo amigo. Tchau! 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 Ai! Caramba! 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 Caramba, foi bonita, mano! Foi bonita pra caramba! Vamos criar gordurinha, Lu! Vamos criar gordurinha! Tá bom? É minha chance, Flá! Pode diminuir! Valeu, foda-se! É, foda-se! É! Gol! Ele jogou, mas tem rito, velho! Aí! 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 Que defesa e que bicicleta! Vamos orar, os dois! Palma pros dois! Puro reflexo de bicicleta, linda! Dois lontos, você é louco! Foi demais! Viada! Lu! A última dessa, entrar na última sequência empatado vai ser lindo, hein? É que se você também fizer essa, no do ginga, você já distancia dois! Tem essa também! Vem! 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 Que beleza! Essa! Que beleza! Não, não, não! Essa você levanta! Me ajuda! Caraca! Na moral, foi foda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Quando chega neles pingando não tem jeito, mano! Conzão! Lula! Não! O forte dele é o alto! É o alto! No chão já... Não ele! Qualquer goleiro! Aqui você deu pro chão! Não! O flash chegou! O meu centro de gravidade é um pouco mais... Exatamente! Boa Flá! Boa Flá! Boa Flá! Você vai daqui! E a bola foi no alto! E olha! Porra! Foi burrada! Foi um chute! Foi um chute! Ele falou... Eu vou nessa! Eu adorei! que ele foi. Lô, agora é. E agora? A gente falou que a gente tava se perdendo e começava. Só que tá empatado. Então, como o canal é meu, você começa. Fechou. Ai, golo, golo. É muito difícil, velho. Ai, caramba. Amorinho tirou a bola que tem no gol. Ô, Lú, vem cá. Lukaneta me fazendo o desafio de bicicleta. Lukaneta é só porque é a principal especialidade, né, Lú? Mas você domina toda a área de habilidade. Eu vou falar a verdade que não é porque eu tô na frente dele, mas tudo que eu aprendi e desenvolveu é porque eu assisti muito você. Tá maluco, velho. Você tem estilo próprio. As canetas que você faz, eu não faço. A caneta é um negócio que eu consegui criar e desenvolver, mas toda a plasticidade desde, porra, pequeno, que eu assisti a você no Jaraguá do Sul, eu achava absurdo já. E eu falava, pô, cara, eu sou igual Falcão. Então, tipo, eu vi um jogo seu que você dava uma baixa, que você fazia o gol lá do outro lado, eu ficava lá na cama dando baixa. Treinando? Treinando. Então, pô. Então, você não vai ganhar de mim? Hoje é um prazer. É, não sei. Porque, às vezes, o... Tem mais dois. O aprendiz super o mestre. Mas você nunca ganhou de mim. Você jura? Você jura? Não, é verdade. Não, o seu time na Florida Cup, vários, eu perdi. Ah, tá. Mas com o Ginga, não. Nem aqui, nem nos jogos. Fala a verdade. Olha pra fora. Mas no seu, cara, eu te amassei aquele que ele já se amassou. Não foi? Não só você. Você, o Juca e o Fute Black. Eu tava... Até o Fute Black tava virado. Não, mas você... Você metia na gaveta. E o Igor ia atrás... Foi só um gol daquele lá, pra vocês verem onde ele meteu a bola. Mas mesmo sério, você vai errar. Você vai tirar muito. Você vai tirar muito. Mas por que ele foi pro outro canto? Eu não tô entendendo. Oxi, bati mal essa. Falei que batendo sério, esquece. O Fute Black me acerta um chute. Ele dominou errado, ele deu a bola. Você viu onde a bola foi? Não, o Fute Black não dá, velho. O Fute Black teve um treinador bom na infância. Era você, né? Isso aqui me via desde que era criança. O Fute Black foi seu... E nós estamos aqui ganhando deles, velho. Ganhando não, tá patado. Eu tenho 59 anos, eu com 32. E vamos ganhar 100. Não foi isso que aconteceu lá na Florida, hein? Só tem essa história pra contar. É agora. Ai, cara, que defesa! Caraca, vamos buscar aí, velho. Tá bem demais. Tom, me diga aqui. Conta um pouco pra galera aí. Fala aí quantos anos você tem. Todo mundo sabe que você joga lá no Clube Atlético Juventus. Mas onde você começou sua carreira? Conta aí pra galera pra conhecer um pouco mais o Tom. Bom, tenho 28 anos, né? Comecei com 17 anos na Portuguesa, lá no Profissional. Tive minha carreira lá por 7 anos. Onde conquistei dois títulos junto com o clube. E foi onde tudo começou. A Portuguesa todo mundo conhece. Depois ainda fui pro Nordeste, pra Oasa de Arapiraca. Fui pro Rio Verde de Goiás, onde não destaquei. E aí realizei um sonho que eu tinha de ir pra Europa. Fui pra Portugal na 2ª Divisão, onde ganhei muita experiência lá. Joguei no Clube do Real Esporte. Sim. E voltei pro Brasil agora no Juventus, que é onde eu tô hoje. Tom joga junto com o Christian lá no Juventus. Isso. Então, ó, aqui o Instagram do Tom. Todo mundo seguindo ele lá. Valeu? Valeu, Tom. Valeu. Agora, se eu fizer e você errar, fica uma diferença. E eu ganho de você no particular. Você ganha de mim e nós vamos pra última rodada com um na frente de você. Beleza. Porém, eu e você, eu te devo a gente. É verdade. Se eu fizer, além de ganhar dele, do Lu, eu abro 3. Senão a gente abre 3. Mas esse tá um pecado, essa bola aí. Quente! Ufa! Pelou na luva. É nóis. Pelou na luva. Pelou não. Pelou não. Não, Antônio. Você já tá se vendendo pros caras. Pegou, pegou, pegou. Ninguém pagava nada pra ninguém, pelo menos. Pegou? Pegou. Pegou, pegou. É que já ia pra fora. É que se você não pega, fazia. Você quiser voltar, você dá outra chance pro Lu. Não, eu acredito neles. Mas no Tom acredito. Bom gente, mais um vídeo, Lu, empatamos, hein? 2x2, foi? Essa é difícil, velho. Difícil demais, todas são difíceis, e a gente e os goleiros estão bem demais também, 2x2, ganhei do Diego, empatei com o Japa, empatei com o Lu. Só ganhou com o Diego? É, mas o Diego é o Diego do azar, que pegou descansado ali, perdeu e tal. Se não ia mais? Lembrando, 8x6 Falcão vs Ginga, no próximo vídeo serei eu e o Flá contra todos eles, então, nós vamos repetir as mesmas coisas, porém, nós vamos inverter os personagens. Eles vêm no próximo vídeo falando quem vai fazer a bicicleta, não vai ser eu, eles que vão decidir, você não pode fazer o mesmo, você não pode fazer o mesmo, você não pode fazer o mesmo. Certo? Certo. Estão de acordo? Beleza. Tom, obrigado de novo, Lu, obrigado, Flá, obrigado, Diego, obrigado. Perguntas. Vamos fazer o seguinte, bola rolando? É. Eu faço questão, os golpes estão tendo mais valor, o Tom tá deitando em todo mundo. Tá show, tá show, tá show. Dois de diferença só, dá pra chegar. Dois de diferença, não deixem de se inscrever no canal do Ginga. E sigam todos nas redes sociais, o Tom que tá nos ajudando, siga ele lá na rede social também. Tom é monstro, ó gente. Semana que vem, a grande final. Não percam. Até a próxima.